A cama está vazia Travesseiro amigo, por ela está esperando E no silêncio da noite, só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes são testemunhas do meu sofrimento E no silêncio da noite, só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes são testemunhas do meu sofrimento A cama está vazia, o travesseiro sobrando O cobertor não me aquece, o vento que está soprando E nas quebradas da noite, pitucas estão queimando E o travesseiro amigo, por ela está esperando E no silêncio da noite, só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes são testemunhas do meu sofrimento E no silêncio da noite, só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes são testemunhas do meu sofrimento E no silêncio da noite, só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes são testemunhas do meu sofrimento E no silêncio da noite, só ouço o barulho do vento E no silêncio da noite, só ouço o barulho do vento